Já estou voltando aqui para esse cantinho do estúdio que eu adoro, você que nos acompanha sabe que segunda, quarta e sexta, a gente tem o comentário político de Altair Magaim, Alta já está aqui e vai trazer todos os detalhes para a gente dos bastidores desse final de semana lançamento da campanha, da candidatura do presidente Lula, repercussão aqui em Santa Catarina, em Alta, muito bom dia para você. Bom dia, Madu, bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência, o evento foi sábado em São Paulo com a presença de lideranças catarinenses, mas especificamente do PT. E aí eu queria começar por esse ponto, falando de bastidores, porque outros partidos, oito partidos, acabam compondo a frente democrática, que é uma frente de esquerda, aqui em Santa Catarina, entre eles e principalmente o PSB de Brasil e o Solidariedade, partidos do Gelson Merizio, Solidariedade e do Dario Berger, o PSB. E esses partidos não tiveram representantes. Eu procurei essas duas lideranças para comentar sobre o lançamento da candidatura, elas não me responderam. Conversei ontem à tarde com o Décio Lima, que é o pré-candidato ao governo do Estado pelo PT, e ele falou que foi uma grande festa, que saíram todos muito empolgados. E aí eu questionei especificamente sobre a presença das lideranças catarinenses, ele explicou, minimizou o fato de não ter a presença de outros líderes, por ser um evento do PT, um evento nacional, muita gente presente lá no centro de eventos, onde foi realizado em São Paulo, e aí não poderia acomodar assim tantas pessoas. E que não há problema nenhum em relação a isso. A gente sabe que essa unidade, né, desses oito partidos da Frente Democrática em Santa Catarina, ela é fato, mas ela é tênue, porque está nesse processo de construção de candidaturas por essa disputa de vagas. A expectativa aqui em Santa Catarina, até o dia 21, no dia 21 especificamente, nós teremos o lançamento da candidatura do Décio Lima ao governo do Estado pelo PT. E aí talvez o presidente Lula esteja nesse evento aqui no Estado. Se não, ele vem depois, até o final do mês, uma expectativa já de um primeiro comício, pré-comício, pré-campanha do presidente Lula em Santa Catarina. O fato é que o discurso que vinha sendo polêmico, inclusive com algumas alfinetadas mais fortes, mais pesadas, que desagradavam até mesmo aliados, foi suavizado. Discurso lido, mais de 45 minutos, haja paciência para escutar alguém discursar por quase uma hora, mas foi um discurso lido, com ataques, sem citar o nome mais, ao governo Bolsonaro. E aí, por conta disso, também uma guinada ao centro. O entendimento, se aqui são oito partidos, na frente nacional são sete partidos, o entendimento de que o PT, o Lula, o próprio Geraldo Alckmin, que é esse representante mais de centro, centro-esquerda, precisam agregar mais gente para que a candidatura ganhe mais musculatura. Muito bem, você falou do PSB, ainda alertou o B de Brasil, agora eu quero saber do PSD, que é um dia importante para o partido aqui, né? Decide hoje se vai apoiar a candidatura do Jean Loureiro ao governo do Estado, ou se vai ter candidatura própria com Raimundo Colombo. Muito provavelmente vai anunciar o apoio à candidatura do Jean. Vem chamando a atenção nos bastidores, um desconvite que estaria sendo feito a alguns prefeitos. Afinal de contas, alguns prefeitos não querem nem Jean, nem Colombo, preferem, eventualmente, uma aliança com Carlos Moisés, que vem fazendo um generoso repasse de recursos e, por conta disso, vem aí agradando a muitos prefeitos. Mas essa conversa do Jean com o PSD é de longa data a saber os impactos na candidatura de Raimundo Colombo. Obviamente, se anunciar o apoio ao Jean governador, Colombo não pode mais ter essa candidatura. Talvez vá ao Senado, mas também fica na expectativa se efetivamente vai disputar as eleições, porque já afirmou mais de uma vez que há deputado, seja estadual ou federal, não deve concorrer. Então, hoje, às quatro da tarde, né, a expectativa para o início dessa reunião e nós vamos acompanhar esses desdobramentos. Maravilha, ótima semana para você e você volta na quarta. Até quarta-feira. Obrigada, Alta, ótima semana, até quarta. Obrigada. Obrigada, Alta, ótima semana, até quarta. Obrigado.